E do nada irá me impedir em ti E tem minha vida com você E eu não disse para viver assim Então hoje eu vivo com o meu filho E eu inspirei um contor de novo Essa canção sabe o cantador Só pra te dizer Te amo Amo você 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 Tchau, tchau.